586 projetos de 30 instituições de todo o país foram selecionados para participar do programa de concessão de bolsas de residentes. Para terem acesso ao benefício, os profissionais interessados devem acessar o site do Ministério da Saúde e se cadastrar até o dia 25 de fevereiro. As bolsas são, por exemplo, para áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e medicina veterinária.